Muito bem, você que tá assistindo, você viu, né, o tanto de bomba que saiu ultimamente e o tanto de dúvida que surgiu a partir disso, você não tem noção, entendeu? Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo respondendo os comentários e isso mesmo, como toda semana eu faço. E hoje vocês devem ter percebido uma mudançazinha rápida aqui no cenário. Ali atrás temos a nossa placa colada na parede, finalmente, né, que não ficou tão realçada aqui, porque desfoca, mas é o único lugar que eu consegui pregar. Se eu deixasse ela em pé aqui, uma hora ela ia cair e eu não quero quebrar minha placa. Mas de qualquer forma, voltando pro foco do vídeo aqui, hoje tem muito comentário pra responder, muita dúvida pra tirar, como sempre. Antes de começar, quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal pra gente poder ir rumo a um milhão de inscritos e se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo na descrição. João, queria tocar num assunto que já passou. O RJ falou no telefone com a Michonne, quando ela se despediu da Judith. Será que ele é tão pequeno a ponto de não ter comentado com ninguém? Olha essa dúvida, é desse tipo de comentário que eu gosto mesmo. Sim, existe essa possibilidade mesmo, eu confesso que eu não tinha pensado nisso. E uma das coisas que eu fiquei agoniado foi justamente da Judith não ter contado pra ninguém, mas aí a gente foi descobrir que é o medo dela, né, como criança. De, por exemplo, o Daryl descobrir e deixar eles ali. Ela ficar mais sem família ainda do que tem ficado já, né, porque agora ela não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém mais. E a questão é que o RJ, aquele moleque, por mais que ele não é muito explorado na série, ele tem certa consciência e tem idade pra entender e sair fofocando coisa pros outros. Ele podia muito bem contar. Isso vai acontecer na série? Não vai, porque eles não iam colocar o moleque pra contar do nada. Eu acho que se alguém for contar sobre a Michonne pro Daryl e o pessoal ali, ou vai ser a Judith ou vai ser o Virgil, que a gente viu que vai chegar aí no último episódio da temporada. Não vejo uma desvantagem em colocar os filmes como episódios da série, mas claro que ver nas telonas seria muito... Entendeu? Você entendeu? Então, esse comentário foi no meu vídeo da possibilidade dos filmes do Rick não irem pro cinema e virarem plataforma de streaming ou alguma coisa assim. Mas aí que tá, essa possibilidade só é coerente, seria muito legal eles colocarem, ao invés do filme ter episódios da série, lá focando no outro lugar, mais longe. Mas por ser uma história completamente diferente, e o filme quer contar outro ângulo, de outra visão, que não tem nada a ver com os personagens da série principal, justamente por isso precisariam então fazer uma outra temporada só focada em Rick Grimes naqueles locais lá, entendeu? E isso não faria muito sentido pra série, porque você pararia uma história principal agora, contaria tudo na próxima temporada, e aí na outra voltava com essa história, seria totalmente sem sentido. Fora que, pelo que a gente sabe, a construção de roteiro aí, o enredo, e tudo que vai acontecer, já tá praticamente pronto, então deve servir muito mais pra filme, do que você colocar em episódios separados. E também não se trata só de um filme, é uma trilogia, então tem muita coisa pra contar, não teria como se misturar, e desfocar tanto da série principal. Você destaca muito que não quer que o Beta sobreviva, porque pode prorrogar os sussurradores, mas a série pode muito bem manter o personagem, porém matar o grupo partindo pro próximo arco, como por exemplo o Negan, mesmo sendo situações diferentes, acho que daria pra fazer isso. Olha, mais um comentário interessante, mas que eu preciso corrigir alguns pontos. Primeiro, você acertou, eu acho que se o Beta sobreviver, vai prorrogar mais os sussurradores, mas segundo, eu não sei se teria como fazer com o Beta, o mesmo que fez com o Negan, porque o Negan é muito mais humano, do que o Beta e os sussurradores. Ah, João Vitor, mas você quer falar que um cara, que desmagou a cabeça de uma pessoa com taco, é humano? Olha, ele é muito menos humano, do que outros personagens aí, mas ele meio que se redimiu, e não faz tanta maldade assim, mais com pessoas do bem. A gente viu que ele decapitou a Alpha, porque ela é do mal. Mas indo pro caso do Beta, eu não acho que teria essa possibilidade de se redimir. Eu acho que vai muito mais de problema interno, dentro da cabeçona dele lá, do que uma coisa que você pode resolver, colocando o cara vários anos dentro de uma cela. Eu acho que não resolve. Ele desenvolveu, ou ele já tinha um psicopatismo ali dentro, de nascença, e eu acho que por mais que ele passasse a ser um pouco do bem, ia ter algumas recaídas, e matar algumas pessoas aleatoriamente, e se um cara desse tá dentro de uma comunidade gigante, e decide sair pra matar, até você pegar ele, ele já matou um monte de gente. Se eu fosse CEO da Universal, tentaria fazer parceria com a Netflix ou Amazon Prime. Pensa se todos os filmes da Universal, fossem diretos pra Netflix, mano. É, seria muito legal os filmes da Universal ali, direto, disponíveis pra gente, que tem assinatura da Netflix, mas isso não é tão possível, justamente porque envolve muito dinheiro, né? Por mais que a Netflix esteja em alta, esse mercado esteja bom, a Universal e outros estúdios aí, preferem ter o seu próprio serviço de streaming, do que ficar disponibilizando em outros. Um exemplo é a Disney, né? Que não quer disponibilizar os exclusivos deles em outros, e criou a sua própria plataforma, que eu não sei se tá disponível ainda no Brasil, mas é assim. Com o passar dos anos, cada estúdio vai criando o seu serviço exclusivo, e você vai ter que ficar gastando dinheiro, quinzão pra cá, quinzão pra lá, vintão pra lá, um monte de assinatura. E nesse sentido, voltando um pouco na treta da Universal, com as salas de cinema lá, essa parte pode ficar muito feia pra salas de cinema, porque as salas de cinema podem daqui a uns anos virar uma nova blockbuster. Não sei se você lembra, a grande rede de locadoras aí, que tinha no mundo inteiro, até que em Goiânia, onde eu moro, tinha, né? Faliu, não tem nem perspectiva de existir nunca mais, porque a Netflix e as plataformas de streaming destruíram as locadoras. Onde você compra esses bonequinhos? Hehe, abração, parabéns pelo canal, ganhou mais um inscrito. Muito obrigado aí pela inscrição, e esses bonequinhos aqui, eu comprei lá nos locais de gravação de The Walking Dead mesmo. E esse Negan que mexe a cabeça, esse Rick, essa Michonne, eu comprei lá, esse Carl e aqueles posters ali atrás, eu ganhei de um inscrito, que patrocinou o canal, enviou alguns produtos pra eu divulgar a loja dele. Foi basicamente isso. O retorno do Rick pra série seria a melhor coisa. No último arco da série, ele volta pra salvar todo mundo. Muito bem, eu quero acalmar um pouco dos ânimos dos inscritos, que não é porque eu fiz um vídeo falando que o Rick pode voltar no final da série, que ele vai voltar por agora. Porque muita gente já tá achando que ele vai voltar no final da série, no último arco, mas não é. Seria nas últimas cenas do último episódio, esse é o vazamento, né? Não tem nada de nada que aponta que o Rick pode voltar na décima primeira ou na décima segunda temporada, não se sabe o momento. João, será que a princesa vai ser importante na série? Porque pelo que eu me lembro, ela não é importante nas HQs. Então vamos lá, né? Episódio 14, nós conhecemos a princesa, nova personagem aí, e que realmente nos quadrinhos ela não é muito aproveitada, ela não tem nenhuma utilidade que não seja ir junto com o pessoal pra Como Elf. E na série eu acho que vai ser mais ou menos no mesmo sentido. Isso porque a gente tem muitos personagens e muitos ângulos ali pra serem explorados e não vão focar nela por causa disso. Tem ali a Meg voltando, então tem que explorar a questão de onde ela tava e como ela está agora, tem muito foco na Meg agora. Tem esse novo personagem com essa roupa de ninja que a gente não sabe se for uma pessoa nova, a gente vai ter um novo foco nele também. E principalmente o que vai ofuscar tudo é a ida pra Como Elf que vai ser um foco gigante nesses soldados diferentes e mostrar como que é esse novo mundo pros personagens e não faz sentido ficar focando na princesa agora. Podem não ter destruído Alexandria porque o objetivo é manter como museu. Esse inscrito está falando dos cenários de Alexandria, justamente. Porque a gente comentou aqui que o Beta só entrou lá, só ocupou ali, saiu, e que os cenários de gravação na atualidade continuam de pé. Então pode ter mais Alexandria pra próxima temporada. Sei lá, parte do pessoal volta pra lá e reocupa a comunidade. Mas sobre a vida real daqueles cenários se tornarem museu, eu confesso que eu não sei responder. Porque primeiro, pode ser que não vire porque tem muito material da MC ali dentro, muita coisa de cenário eles podem derrubar por ali ser um condomínio de pessoas que moram de verdade. Mas por outro lado, esse fator também pode influenciar em eles quererem manter as coisas. Tipo, seria bem legal você que tem condições e ir lá, poder pagar ingresso e poder andar pelas ruas de Alexandria, ver tudo com muitos detalhes e com o tempo que você quiser. Porque eu já fui em Alexandria, conheci lá, pude andar na comunidade, andar na cidade, perto da igreja, aquelas coisas, tudo. Mas foi com um tempozinho limite bem curto de uns 5 a 10 minutos que o Studio Tour ali me proporcionou. Esse Studio Tour é outro que pode ser que não volte tão cedo. Quais top 10 dos personagens secundários? Olha, é algo que muita gente me pede ter um bom tempo que eu já fiz dos personagens mais principais. Então quero aproveitar esse vídeo pra vocês mandarem nos comentários quais personagens que vocês querem que eu coloque no top 10, até pra me lembrar dos personagens mais secundários aí não tão relevantes. Fico pensando, os caras reclamam que The Walking Dead é violento, mas e Gotth? Vikings? Meu Deus! Sim, esse comentário é de um vídeo meu da semana passada que eu falei da galera que tá querendo prejudicar The Walking Dead por ser muito violento e muito doentio, né, o povo idiota. E realmente esse comentário expressou muito da reação de vocês, porque sim, tem muita coisa no entretenimento que esse pessoal pode preocupar muito mais. O próprio Game of Thrones que o inscrito citou aí, se The Walking Dead é violento e doentio, Game of Thrones é proibido pra humanidade, entendeu? Não pode assistir Vikings também não. Se tem alguém nessa série que merece um filme é o Daryl. Esse veste a camisa da série até debaixo d'água. Sim, eu acho que o Daryl merecia um filme mesmo pela carga do personagem, mas com um motivo interessante. O motivo que o vazamento desse filme fala é que ele iria atrás do Rick. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Indo pro ponto final do seu comentário que o Daryl veste a camisa mesmo, eu acho muito mais que o Norman, o ator do Daryl veste a camisa mesmo da série. Porque ele tá aí tem 10 anos focado no mesmo trabalho, o máximo que ele fez foi um programa de moto lá na MC, e esse veste a camisa mesmo e propaga muito o trabalho dele. Já o personagem Daryl, ele é um pouco subaproveitado às vezes nas temporadas, né? Nessa décima tá tendo mais foco nele, mas nas anteriores não foi tanto assim. Imagina se o cachorro acha a Connie, seria incrível. Seria demais, seria muito louco mesmo. E eu quero te falar que não tá descartada essa possibilidade, porque se tem um spoiler que tá quase confirmado pra esse último episódio, é que o cachorro vai fazer um ato heróico. Agora, a gente não sabe se é salvar alguém ali dentro do hospital ou se ele vai trazer alguém lá de fora, né? No caso, traria a Connie, salva ela do meio da horda, alguma coisa assim. Vamos esperar, eu sei que tem a comunidade de fãs muito grande pro cachorro, que não faz tanta coisa na série, mas que o pessoal gosta demais, então aguardem o ato heróico deste grandíssimo personagem. No mais, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado demais, manda mais comentários pra gente poder responder mais pra frente. Quero pedir muito que você clique nesse like, vai me ajudar demais na divulgação. Se inscreve no canal pra gente poder ir rumo a um milhão de inscritos agora, segue nas redes sociais aí embaixo pra mais atualizações. E então é isso aí, um abraço, fui! E aí Obrigado.